Pô, pra ter o resultado final demora um ano, seguro. Você tá com quanto? O meu tem um ano. Um ano? E olha que aqui conta cancelamento, patrocinador indo embora, estresse, aqueles que saem tufo de pelo também. Essas paradas todas aí, foi tudo resolvido com o que? Com o Stanley, pô. Com o Stanley aí, ó. Então, ó. Estalei. Segura seis meses pra você ver se eu não vou falar oi sumido no seu WhatsApp. Ele é gente boa, se vocês quiserem botar uma no meu WhatsApp aí, ele bota na hora, inclusive. É rapidinho, assim, não é rapidinho não. O procedimento, no teu caso, vai demorar. No meu demorou também. No meu demorou 12 horas. O meu dele vai demorar. Mano, não tem de outras partes pra tirar do seu corpo tanto cabelo pra reflorestar. Tem, pô. Pega daqui, se tiver, pega da barba, pega do cor, pega do saco. Não, não vai pegar do saco, pô. Não faz sentido. Saco não tem não, pô. O saco não vai nem entender também. Seu padrinho raspa. Tem que raspar pra parecer maior. É, vai entrar lá, pô. No Instagram do Stanley lá. Não sei, não tem o site aqui? Não sei, mas tem o QR Code. Tem o QR... Hã? Stanley's Hair. Stanley's Hair.com.br. Tem o QR Code passando aqui ao longo do programa. Tem o link também aqui no comentário fixado. Pô, e uma parada maneira que você consegue pagar em muitas parcelas a parada. E é, pelo menos quando eu fui ver lá em Curitiba, me cobraram lá um valor que o Stanley faz pela metade. É verdade isso. Então, assim, além de não ser caro pra cacete, você ainda consegue passar lá num monte de vezes. Então, entra lá. Stanley's Hair.com.br. Os links estão aqui no QR Code, no QR Code e no comentário fixado. Tá bom? É isso. E? Como tem muita gente famosa aqui, tem outro aqui. Cara, estão ganhando dinheiro pra caralho, né? Já ganhamos, ó, cuequinha, cabelinho. Que isso? Agora vamos ver qual que é o próximo. Agora vocês vão ganhar a sétima parcela do consórcio que vocês quiserem. Então, ó, o Santander é um banco que... Bom, primeiro que pra mim é muito interessante falar isso, porque, cara, eu... A minha relação com o banco, geralmente, é uma relação meio... Ódio e merda. Mais ódio que amor. Não tem muito amor, não. Eu gosto... Sabe que o Thiago era bancário, hein? Eu já fui bancário. Esse aí fala com conhecimento de causa. Ixi, Maria. Ninguém odeia mais que eu. Nossa Senhora. Eu gosto do banco quando eles querem negociar com você. Isso eu acho maneiro. Quando você tá devendo 17 mil, você fala, se você pagar 190 reais, tá quitado. É o melhor negociação. O Santander é o mesmo do Brasil que mais faz isso. Eu não tô inventando esse parágrafo. Eu acho muito bom isso aí, pô. Os caras estão muito ruins de negócio. O Santander, eu tinha um nome sujo no ponto que o Banco Caixa bloqueou minha conta. Todo o dinheiro que eu tinha lá, acho que era 4 mil reais, bloquearam. Eu perdi aquela grana isso. E eu não... O cara, tava bom na época. Você tava bem de dinheiro, hein? E aí, por causa da dívida do Bradesco. Aí eu não consegui abrir conta em banco nenhum. O único que eu consegui abrir foi o Santander. Aí hoje ele tá devendo 12 mil. Foi o Santander. Viu? Pra você aprender a não confiar nos outros, Santander. Seu trouxa, sacanagem. E agora, mas se você botar o cupom POD15, você consegue abrir uma conta no Santander. E o cara quer roubar o patrocínio. Mas o Santander tem. Você sabe que 80% da população brasileira tá endividada mesmo. Segundo o Ciro, é 128% da população. Segundo o Ciro, é porque tem quantos caras que vão pro Serasa, caralho. Todo mundo, Ciro. Pô, mas quem tá no Serasa tá endividado. Pessimista pra cara, tá tudo foda. E porra, e assim, grande parte dessa galera acabou endividada porque foi vacilão. Assim, deu mole com... E se enrolou cartão de crédito, enrolou com chat especial. Não, o bagulho é tirar, comprar TV. Às vezes comprar um airfryer que viu na promoção. Tirar moto. Tirar moto no nome do irmão. Parar em tirar moto no nome. Meu irmão sujou meu nome, tá? É mesmo? O Lincoln. O Lincoln? Ele comprou um Twister. Bem a cara dele mesmo. Na época, já tinha sujado da minha mãe, do meu tio. Aí faltava eu da família. E tu foi o próximo otário. Não, mas eu não ia. Eu falei, não, ele vai vir com o papinho, eu não vou cair. Aí deu duas semanas e ele tava de Twister. Aí ele... E ele queria só uma bike. Você vê como é bom de lábio. Ele comprou o Twister, ele ficou cinco meses, aí não começou a não pagar. E dá aquele bagulho de busca e apreensão. Aí meu nome ficou sujo um tempão. Quando eu fui regularizar minha empresa pro imposto de renda num... Como é que é? Mordei meu dinheiro, um leão, um leão. Apareceu o tio Bira agora. Caralho. E aí eu descobri que eu tava devendo pro banco de uma Twister. Do meu irmão. Em 2018, do nada eu olho uma Twister. Tá devendo oito mil aqui. Aí eles falaram, mas hoje nós temos um negocinho pra você dando setenta reais. Isso é muito ruim. Muito ruim de negócio. Mas tá bom. Eu não aceitei. Isso é algo de busca e apreensão. É triste. Eu lembro que crianças uma vez aprenderam um Fiestinha. Meu pai tava atrás das parcelas e o carro era da minha mãe. Tinha acabado de tirar a habilitação. Os caras levam muito. E aí tava na garagem, meio escondido, assim, não saia com o carro pra não aprender. E os caras bateram na porta e levaram. Eu lembro da minha mãe chorando, o Fiestinha indo embora. Os caras não tavam nem aí. Depois que ela descobriu que o Fiest é uma bosta, ainda bem que eles levaram. Fiestinha, pô. Passa uns perrengues. Hoje, se eu quiser, eu compro a Ford. Que isso? Que isso? Não precisa muito também pra comprar a Ford. A Ford tá meio quebrado. Não, tá, é? Não sei. Eu só joguei pro ar. Ford, tem um cupom POD15, você compra um Fiestinha com 15% de desconto. Eu sei que a americana você compra fácil. Hoje em dia você compra fácil. A americana você chega com 10 contas, ela é tua. Mas ninguém nunca comprou uma americana. Você tem que assumir. Quem assumir a dívida não é levando. Quer levar tudo? Me dá 10 mil aí, porra. Aí você fala, mas o que que eu ganho? Não, vai ter que ficar com as dívidas. E é capaz do cara que vendeu ainda ir lá e roubar um soufflé. Depois que o cara reabrir a americana. O cara roubando CD. Lembra que eu roubava CD pra caralho? Os malucos saiam quadrados, assim, de tanta coisa que tava levando. Um negócio pesado também. Mas, ó, o Santander, ele tá nessa parada aí de te ajudar a resolver as suas dívidas com informação, com educação e com ofertas também, tá?